Boa tarde a todos. Presidente desta casa, José Polis Neto, a pessoa de quem comenta os demais na minha cabeça. Eu não estou aqui como delegado de polícia, nem como presidente do segundo caso de delegado de polícia de São Paulo. Estou aqui como cidadão, cidadão do povo, que fiquei indignado com uma ação que nem na ditadura militar não vai ser ciente. Nunca vi isso na história. Reprimir trabalhador quando está em greve, reprimir movimentos sociais e flagelados é fácil. Eu quero ver reprimir políticos corruptos. Reprimir agentes públicos que desviam bilhões dos nossos corpos todos os dias. Eu quero ver a operação policial militar subir cobertura. É fácil pegar o mais fraco. É muito fácil chegar na região da luz e sentar a porrada no mais frágil. Nós precisamos de políticas públicas humanitárias e não policialistas. Nós precisamos de políticas públicas adequadas. E não é, Tina, suspender o trabalho que está lá, não. É parar, é impedir, é cessar. Porque o que está lá é contra a Constituição, é contra a moral. O que está lá instalado é contra os direitos humanos. Vou fazer a proposta que o Ministério Público, que infelizmente vamos lá aqui, Defensoria Pública, OAB, doutor Ariel, leve isso aí para frente, por gentileza, que impedem o mandado de segurança urgentemente para impedir aquela arbitrariedade. Cabe, a lei é para isso. Pergunta, senhoras e senhores. O dependente químico, que crime está cometendo para ser tratado daquele gênero? Existe lá na lei 11.343, no artigo 27, um crime, mas que não tem pena. A pena o que que é? É um aconselhamento, é frequentar a cursos e etc. É isso. Então, é um crime que não tem pena. Vale dizer que, entre aspas, não é crime. Mas a lei é capriciosa. Ela diz lá que é portar, transportar, para uso próprio, etc. Droga ilegal para consumo próprio. Só que, para você consumir, a lei te pega no quê? No porte. Consumir droga não é crime. Mas o portar a droga é crime. Só que quem consegue usar uma química, usar uma droga, sem portá-la? Não dá para fazer ainda o uso de drogas por telepatia. Desconheço. Então, minha proposta é que... Sai daqui, urgentemente, um pedido. Aos órgãos públicos adequados, Ministério Público, Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da UAB. Para quê? Ingresse com a ação do Judiciário, ontem, para impedir aquela barbaridade. Porque o ato é ilegal. E o mandato de segurança é para isso, é para se cometer ato legal ou cometido com abuso de autoridade. E um dos dois está patente. Ou é ilegal a ordem, ou está sendo cometido isso aí, na lata, com abuso de autoridade. E mais? Dores e sofrimentos? Opa, já falou. Já estou terminando. Dores e sofrimentos e tortura. Se a tortura é crime, queremos pedir a federalização desse crime, conforme prevista a Constituição Federal. Obrigado.